Por que eu falo dos cristãos que ficarem aqui na terra? Os judeus, sim, vão ficar, mas os cristãos que ficarem aqui na terra? Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Porque um pouquinho antes do anticristo, desse político ser morto e ressuscitar e virar o anticristo, um pouquinho antes vai ter a vinda secreta de Cristo. E nessa vinda secreta de Cristo, vai acontecer só um evento. Vai haver o arrebatamento dos vencedores. Então, o arrebatamento dos vencedores, eles serão arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus e a grande maioria dos crentes ficará aqui na terra. A grande maioria, eu espero que ninguém que está me ouvindo fique. Eu espero ir. Daí o que vai acontecer. No final da grande tribulação, vai haver o arrebatamento do restante dos cristãos. Aí será a vinda pública de Cristo. Antes dos três anos e meio, antes da aparição do anticristo, os vencedores são arrebatados até o trono. Vai ser a única oportunidade para nós podermos visitar onde Deus mora. Em outra dimensão. Não é nessa dimensão aqui, não. É no universo paralelo, irmãos. Existe a esfera da lógica e da fé. Na lógica, você fica nesse universo aqui, que é tridimensional. Universo que a gente chama de cartesiano, tridimensional, altura, comprimento, largura. Você compra um celular e sempre tem comprimento, largura e espessura. E nós vivemos no tempo. Deus não é limitado ao tempo e espaço. Deus está em todos os lugares. E já falei para vocês. Quando que aconteceu a encarnação de Cristo? Quando que o cordeiro foi imolado? Nós achamos que foi há pouco mais de dois mil anos. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 13,8 que não foi antes, não. Foi desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Como é esse negócio? É que para Deus não existe tempo. Tudo que está escrito em Apocalipse é tudo no tempo passado. Pretérito perfeito. Eu vi. Já sucedeu. Tudo é passado. Então eu perguntei para vocês. Quando que Deus se tornou homem? Há mais de dois mil anos? Não. Com Abraão ele já estava como homem. Ele lutou com Jacó. Ele andou com os três amigos de Daniel na fornalha acesa. É que para Deus não tem tempo. Deus viaja no tempo. No universo, irmãos. Se a gente não conseguir descobrir onde fica esse buraco da minhoca falado pelos cientistas, onde dizem que há uma passagem. Você sabe que existe portais no espaço. Buraco da minhoca. Vamos entrar naquele portal? Não, irmãos. Pelo amor de Deus. Você não sabe o que tem do outro lado. A gente vai morrer. Sabe onde fica o portal? No seu espírito. É a entrada do santo dos santos. No Antigo Testamento, o portal já estava lá. Moisés entrava naquele portal. Então quando nós formos arrebatados como vencedores, nós vamos estar em outra dimensão. Nesse momento vai haver um processo de três anos e meio que chama a parousia do Senhor. Essa é a vinda do Senhor que fala. Não é a vinda do Senhor sozinho. É a vinda do Senhor com os seus vencedores, com a presença do Senhor. Nesses três anos e meio o Senhor vai suprir os seus filhos que ficarem na terra. Então, três anos e meio, e a viagem vai terminar nas nuvens, no final da Grande Tribulação, quando houver a Batalha de Armagedon. Na terra, muitos cristãos terão sido mortos. Os judeus terão sido mortos. No final da Grande Tribulação, o anticristo vai reunir todos os exércitos do mundo. Os exércitos da Europa. Os exércitos de Gogê e Magog, que são da Rússia. Os exércitos do Oriente. Alguns dizem que é China, mas hoje tem novas interpretações, dizendo que não é China, são todos os países árabes do Oriente. Vão se reunir contra Israel. Eles ficarão encurralados e haverá um morticínio. Dois terços dos judeus vão morrer e o terço que sobrar finalmente vai invocar o nome do Senhor. Hoje eles não creem que o Messias que veio há mais de dois mil anos atrás era Jesus Cristo. E aí eles vão crer e invocar o nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse momento o Senhor Jesus com seus vencedores descerá lá no monte. Mas irmãos, calma. Antes dele descer haverá o arrebatamento público. Os cristãos que sobrarem serão arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos. E nós todos encontraremos com o Senhor nos ares para a reunião que fala em 2 Tessalonicenses. Vamos ler versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele. Só que essa reunião, irmãos, será uma reunião para julgamento. Todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Nós vencedores, mais aqueles que serão arrebatados da terra. Todos os filhos de Deus estarão reunidos lá. Os que viveram antes, os que já morreram e os que estarão vivendo naquela época. Todo mundo vai estar lá e Deus vai julgar a todos nós. Os vencedores vão ficar com Ele. E os derrotados, Ele vai lançar fora em outro ambiente. Nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, não vale a pena você se apegar aos seus caprichos, aos seus pontos de vista, à sua maneira de ser, às suas mágoas, aos seus ressentimentos. Se tiver que perdoar, perdoa hoje. Porque se não, não vale a pena levar todas essas coisas para lá. Aí sim, os vencedores ficarão com o Senhor. Nesse momento, os judeus que ficaram, um terço, vão invocar o nome do Senhor. Daí Jesus Cristo com os vencedores montados em cavalos brancos vão descer. Jesus vai por o pé dEle no Monte das Oliveiras. E de acordo com Zacarias, o Monte das Oliveiras vai se abrir. Ao se abrir, vai aparecer um vale milagroso. No meio, por onde os judeus que restarão, o remanescente dos judeus poderão fugir. Aí Jesus Cristo e os vencedores vão acabar com o exército do anticristo, com a espada que sai da sua boca, como se fosse seu fôlego, e vai matar o exército do anticristo. E eles vão direto, é um voo direto sem escala, para o lago e fogo. Então essa é mais ou menos a cronologia. Quando o anticristo for morto, Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Os judeus vão reinar aqui na terra, e durante a grande tribulação, vocês sabem, os cristãos e os judeus não terão a marca da besta, e se não tiver a marca da besta, não vão poder comprar e não vão poder vender, e muitos serão pegos e serão mortos. Mas haverá um grupo de pessoas aqui no mundo que vão denunciar os cristãos e os judeus. Os judeus e os cristãos serão presos e postos na cadeia, e depois serão mortos. Mas haverá também outro grupo de pessoas no mundo, incrédulos que vão ajudar os cristãos e os judeus, vão dar a comida a eles, roupas vão ajudar os cristãos. Os que denunciarem serão os cabritos de Mateus 25, e os que ajudarem serão as ovelhas de Mateus 25. Eles não poderão mais ser filhos de Deus, serão os povos de Deus. Mas nós somos os filhos de Deus. Então o que vai acontecer? Durante a grande tribulação, eu quero dizer para vocês. Ah, eu vou ficar, eu vou ser forte, eu aguento. Ah é, hoje está tão fácil e você não aguenta, e vai ser forte naquele dia? Eu realmente me preocupo com aqueles que têm filhos pequenos. Por isso que a Bíblia fala, há idas que amamentarem naqueles dias. Por um lado, é uma profecia com relação à destruição de Jerusalém, porque a mortandade lá foi grande. Por outro lado, não é só a questão de não poder correr para fugir. O negócio é o seguinte, irmãos, você aguenta o tranco. Agora você pensa um neném. Você precisa de leite. Você vai no supermercado e você não tem a marca da besta, então você não pode comprar. Não, não, não está aprovado, pode ir embora. Você ver filhinho morrer de fome? Você aguenta? Você aguenta? Vai chegar um momento que você vai falar, Deus me perdoa. Não posso ver meu filho morrer de fome. Eu vou pôr a marca da besta aí e você vai pôr. Tem gente que diz, não, não vou pôr não. A Bíblia fala que ninguém vai pôr. Você garante? Então, irmãos, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Durante a grande tribulação, os desafios serão inimagináveis. A resistência será testada até o limite, especialmente para aqueles com crianças pequenas. A visão de filhos famintos e a incapacidade de alimentá-los serão provações angustiantes. A tentação de ceder à marca da besta para garantir a sobrevivência será quase irresistível. No entanto, é crucial lembrar que a marca significa renunciar à fé e se aliar ao mal. A decisão de permanecer fiel a Deus, mesmo diante da fome e da morte iminente, será a prova definitiva de devoção e confiança. A promessa de que Jesus Cristo estabelecerá seu reino milenar traz esperança e consolo, lembrando-nos de que, no final, a justiça prevalecerá e aqueles que perseverarem serão recompensados. É crucial que as pessoas se voltem para Deus agora, enquanto há tempo, para serem arrebatadas como vencedoras antes dos tempos difíceis da grande tribulação. O arrebatamento é uma oportunidade de escapar das provações e tribulações que estão por vir e só pode ser alcançado através de uma fé genuína e comprometimento com Cristo. Portanto, que todos busquem a Deus de todo o coração, para que possam ser contados entre os escolhidos que serão arrebatados para estar com Ele nos céus.